Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura. Espero que, se você for novo, você já se inscreva. Se você já é frequente aqui e ainda não se inscreveu, por favor, clique no botão de se inscrever. Deixa o like nesse vídeo, ative notificações, que é muito importante também, porque o YouTube vai avisar quando tiver um vídeo novo, tá bom? Mas, geralmente, os vídeos são segunda e quinta, segunda às 18 horas, quinta ao meio-dia, tá bom? Então, tá bom. Todos os links úteis, inclusive os links de compra na Amazon, estão aqui embaixo, por favor, use o link para comprar. Vamos lá, então. O que farei neste vídeo? Vou ler um livro confidencial neste vídeo que recebi, tá? Aqui, ó, livro confidencial. Não vou contar para vocês que livro é, vou contar as minhas impressões, vou contar a história, o que eu estou achando, tudo, mas não vou contar que livro é, somente no final, tá bom? Mas, se vocês quiserem deixar aí as suas sugestões, que vocês acham que é, deixem nos comentários, tá? Temos aqui o livro, então, capa branca, tá? Não dá para saber que livro é, claro que tem o título aqui dentro, mas não mostrarei para vocês. Olha só como é, por dentro. Ele tem... Eu acho que já está imprevendo este livro, não tenho certeza, tá? 220 páginas. E eu sei que é um livro, é um livro de um autor que eu gosto muito, e ele não está escrevendo o gênero dele de conforto, digamos assim. É um livro diferente, eu acho que é o livro mais diferente que ele já escreveu. A gente já percebe que no último livro lançado dele, ele já deu uma mudada no estilo de escrita dele, o que não me agradou tanto assim, tá? Então, eu estou com um pouco de receio de ler esse livro. E esse aqui, ele mudou, acho que, totalmente. Então, ele está escrevendo outro gênero, um gênero que eu gosto muito também, mas não sei. Então, eu vou começar a ler e vou contando para vocês o que estou achando, tá bom? Espero que vocês gostem e assistam até o fim. Eu liguei a câmera e o vizinho ligou o som. E eu espero que vocês não estejam escutando, porque eu fechei a janela, tá? Estou fumando uma bala, uma house preta, porque minha garganta está arranhando ainda e muito seca, e eu não consigo falar direito, mesmo tomando água. Gente, funk. Não tem nada contra funk, tá? Meu problema é com os funks muito baixos, com as letras escancaradas, aquela coisa, sabe? Só isso, assim, ridículo? Não gosto, não gosto, acho feio, acho ridículo. Não gosto, tá? Enfim, tenho vergonha alheia, essa é a palavra, tenho vergonha alheia. Mas, enfim, então, estou lendo o livro secreto, tá? No final do vídeo eu vou falar para vocês que livro é. Mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês já sabem, se vocês têm alguma suspeita de que livro é, ou se vocês não fazem ideia. Comentem aqui para vocês verem no final do vídeo se vocês acertaram ou não, tá? Cheguei, então, na página 62, tá? O que a gente tem aqui nesse livro? A gente tem, começa o livro no avião, o bem está no avião, e o avião está prestes a cair. E aí ele tira um bilhete da carteira, onde diz, é... Não, daí ele fica... Antes disso, ele fica pensando, pensativo, sobre um segredo que ele tem, que ele deveria ter contado para a esposa dele, e ele não contou. E aí ele abre esse bilhetinho e está escrito assim, deixa eu ver se eu acho aqui exatamente o que está escrito no bilhete, para mim não errar. Você tem que contar para a sua mulher, bem. Ela merece saber a verdade. Dou só mais uma semana para você fazer isso. Caso contrário, eu mesma contarei para ela. O que parece? Parece uma traição, né? Mas a gente não tem mais detalhes disso. E aí o avião cai no mar e a mulher dele é chamada e tal. Então eles param de procurar, não tem como mais procurar, enfim. Eles só conseguem resgatar alguns pertences, então eles... Meu Deus, não é o que eu vou falar. Eles resgatam... Bonita imagem na capa dócea. Eles resgatam o relógio dele e a carteira. E a gente sabe que dentro dessa carteira tem este bilhete, se não me engano. Mas está tudo molhado e tal, ela não dá muita bola, né? Vê a foto dele, sofre muito. E ela fica sofrendo com aquele luto, porque afinal de contas eles estão juntos há 15 anos. E ela ama muito ele. E aí ela está passando de novo por um período de luto. Por quê? Porque ela já perdeu um filho. Então ela demorou muito tempo para se recuperar os dois, né? Se recuperaram e agora está acontecendo de novo. Então a gente vai vendo ela lutando ali para se recuperar. Ela tem uma irmã mais nova, tem os pais ainda. A sogra às vezes liga para ela. Então a gente vai vendo ela na época do Natal, como que é para ela. Todas essas coisas. E paralelo a isso, a gente tem uma outra visão de coisas que estão acontecendo também, em um diário. E... O que daí eu não vou falar. E também a gente tem outros personagens, que são dois irmãos. Na verdade é um irmão que está cuidando do pai, que está à beira da morte. E aí ele está lembrando de um tempo, quando ele era mais jovem, junto com o irmão dele, um negócio que aconteceu, uma tragédia que aconteceu num rio. Não sabemos quem são esses personagens, tá? Então estou curiosa para ver onde vai se conectar essa história. E agora já se passou um ano. Um ano do acidente. Então ela está... Ela acha que agora vai começar a voltar a viver a vida dela, tá? Esse livro é um livro de drama, a princípio. Então foge um pouco do que o autor escreve, do gênero dele. Então ele está se aventurando. O último livro que eu li dele, ele já estava fazendo isso, mas era metade de um gênero e metade do outro. E agora parece que ele focou nisso. Mas temos um leve mistériozinho ali. Nada muito com, sabe? Nada com assassinato, aquelas coisas e tal. Mas temos um leve mistério ali. E o problema, não sei se é um problema, mas assim, esse livro está muito parecido com Amores Verdadeiros. Muito parecido, tá? Amores Verdadeiros Temos um acidente de avião também. Isso aí não é spoiler, tá? É a primeira página do livro. Temos também uma mulher sofrendo com o luto. Né? Temos... Tempo se passando. Então, tipo assim, tem muitas coisas. Tem mais uma coisa ali também, mas não vou falar. Tem muitas coisas parecidas. Parece que agora ela vai começar a viver a vida dela. Então provavelmente ela vai conhecer alguém e tal. Então eu estou achando muito parecido, tá? Não é uma coisa ruim. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui nessa história. Então, ele é um livro curto. Tem 220 páginas só. Então, vai dar para eu ler ele no final de semana, eu acho. Então, não vou demorar muito para vir. Quer dizer, para vocês é no próximo tape, né? Tape. Tape. No take. Vocês já vão saber, né? O que eu estou achando e tal. Mas, para mim, pode ser que demore alguns dias, né? Mas eu vou continuar lendo aqui. Estou intercalando ele com outras leituras. Mas estou gostando, tá? A escrita é fluida e são poucas páginas. Então, estou animada. E, por enquanto, estou achando ok, assim. Só estou pensando pensamentos nesse negócio de ser muito parecido com Amores Verdadeiros, tá? Amores Verdadeiros é o meu livro favorito da Taylor, se você não sabe. Agora você está sabendo. Tem um vizinho cortando o grama, então vocês ignoram esse barulho se voltar, tá? Aparentemente, ele parou. Mas não sei. Gente, terminei já de ler o livro. Eu li muito rápido esse livro, tá? Eu falei com vocês ontem. Eu comecei a ler ele ontem. E hoje de manhã eu já consegui terminar, porque ele tem 220 páginas, tá? Eu estava um pouco incomodada com essa história, porque eu estava achando que estava muito parecido com o livro da Taylor, que eu falei para vocês. Então, estava me incomodando isso. Eu estava lendo, assim, algumas vezes, revirando os olhos, confesso para vocês, tá? Eu gosto muito da personagem principal. Ela é uma mulher super bem-sucedida, com 34 anos, tem uma empresa de cosméticos. Demora um pouquinho para contar a história dela, mas depois conta. E ela construiu um império, né? O autor dá detalhes sobre isso. E aí entrou uma outra pessoa na vida dela, ela com muito medo ainda de se relacionar e tudo. Essa outra pessoa também tem suas questões, também tem traumas do passado e tal. Então, é interessante ver o ponto de vista dos dois, né? A narrativa não intercala exatamente, mas é como em terceira pessoa vai contando a história, né? A gente consegue ter a visão dessas pessoas e de um outro personagem também, de outros personagens, digamos assim. Aquele bilhete que eu falei que estava na carteira, ele não estava, tá? Na verdade, ele ficou lá junto com as coisas, dos destroços. Então, ele não estava. E aí, essa mulher, ela, a todo momento, em várias vezes, ela tenta chegar na Abby para contar esse segredo. Segredo esse que eu achava que sabia o que era, mas, na verdade, não era. Era outra coisa que eu não imaginava, não tinha me ligado nisso. Então, tem esse plot, a história. Não é um livro de thriller, suspense, nem um pouco perto disso, na verdade. Tem, assim, alguns mistérios, né? Mas nada a ver, tá? É realmente um livro de drama barra romance, bem diferente do que o autor escrevia. Mas ele é um livro bom. E ele tem uma mistura também. Daí, quando chegou mais para o fim, revelou algumas coisas de Nicholas Sparks, tá? Sim, juntou Taylor com o Nicholas aqui nesse livro, tá? Algumas revelações, assim, mais para o final. Tem algo a ver com sonhos também. É uma coisa mais... Não é exatamente sobrenatural, mas é uma coisa mais lúdica, assim, uma coisa mais em quem acredita, né? Em conexões, né? Em destino. Tudo está interligado aqui nesse livro. Tudo está interligado. No final, tudo se conecta. E não tinha um mistério com aqueles lá do início, lá que eu falei para vocês, com o cara e com o irmão e tal. Mas ele faz parte da história, né? Então, eu acabei gostando mais, depois, no finalzinho, do que eu estava gostando. porque mudou. Aí, o desfecho do livro não é o mesmo desfecho do livro da Taylor. Então, eu fiquei, nossa, ainda bem! Ainda bem! Sabe? Porque eu estava pensando, poxa, eu vou ter que falar mal desse livro. Eu não quero, tá? E eu não queria realmente vir falar mal do livro porque é um autor que eu tenho muito carinho, sabe? Então, eu não queria ter uma decepção. Ainda bem que se salvou, sabe? Ainda bem que melhorou bastante. Se você não leu esse livro da autora, você vai aproveitar muito melhor essa história. Eu tenho certeza. Por quê? Amores Verdadeiros é um livro que eu amo muito. É um livro super favorito para mim. É o meu livro favorito da autora. Então, comparar essas histórias não me fez bem porque aquele lá está muito marcado em mim. E esse daqui é... Começou e tal, e luto. E naquele livro eu sentia muito o que ela estava sentindo, assim, sofria junto com ela. E aqui, tipo, só passou por mim, sabe? Então, eu acabei comparando muito. Se você não leu, você vai aproveitar muito mais. Eu vi lá no grupo de parceiros da editora que a galera está amando e gostando muito do plot. Então, assim, recomendo, sim, que você leia, tá? Você não sabe nem que livro é que eu recomendo, mas eu já recomendo, tá? Na próxima vez que eu voltar aqui, eu voltarei com a revelação do livro, tá? Eu não estou com ele em mãos ainda, senão eu já poderia mostrar para vocês, mas ainda não chegou. Então, a hora que chegar, eu venho mostrar ele aqui e concluir este vlog, tá bom? Então, é isso. A gente se vê em breve. Aqui estou eu, dias depois, para encerrar este vlog e para revelar para vocês que livro é. Tchan, 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 tchan. Todo mundo já sabe, né? Mas eu fiz o suspense e vocês fingem que não sabiam, tá? Por favor. Tcharam! Antes de partir do Charlie Donlea, eu quero que vocês comentem se alguém não sabia. Comente se você já sabia ou se você não sabia, para eu saber se, pelo menos, como a pessoa funcionou o meu mistério todo, tá? Então, a gente diz assim, ó. As pessoas que amamos ficam conosco para sempre, às vezes de maneiras surpreendentes. É verdade? Faz todo sentido, vamos ver. A diagramação está bem igualzinha, né? Só que muda a capa, contra a capa, essas coisas. Mas de resto, as capas se mantêm igual, né? No mesmo estilo de mulheres, ó. das outras capas do Charlie. Só que a história é bem diferente, né? Como vocês puderam ver, é a história mais diferente dele. É realmente um romance barra drama, mistura de Nicholas Sparks e Taylor Jenkins Reid. Acho que funciona muito bem no gênero, porém, eu já li muitas coisas que se parecem, tá? Não é um livro inédito, mas é inédito para o Charlie, né? Porque ele não escreve coisas do tipo, né? Ele é muito bom em escrever thriller e suspense. E eu acho que ele também foi muito bom em escrever esse livro, tá? Eu só não acho que foi um livro surpreendente e nem um livro inovador. Digamos assim, para mim. Para a minha bagagem de leitora, tá? Mas eu recomendo muito para vocês. Quero que vocês deem uma chance. E se vocês lerem, depois vocês conversam comigo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Até mais!